Amanheci sozinha Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bem perfume Sei lá Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Mas se um dia chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você é sério Tramas de sucesso Mundo particular Solos de guitarra Vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Brilha no céu De novo uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Solto meu grito Seu nome é o vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De grava e canela E fico curtindo Da minha janela Meu corpo suave De hotel Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que sou Caça e caçador E sim um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco Sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio e fim Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Era um grande coração Ganhava a vida com muito suor E mesmo assim Não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis Vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu E implorando perdão Chorei E meu pai disse Boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os teus cabelos enfeitar